Um posto foi flagrado vendendo gasolina com mistura de álcool de quase 50% e olha, deve ter muito disso por aí, depois do aumento e com a falta de fiscalização frequente na venda de combustíveis. Essa fraude foi descoberta pela Polícia Federal em operação no sul do estado. 32 postos foram fiscalizados. A investigação começou em 2012. Durante a operação, os postos chegaram a ser fechados. Segundo a Polícia Federal, na maioria dos estabelecimentos fiscalizados, a gasolina estava sendo vendida com teor de álcool acima do permitido. Em alguns, a mistura chegou em até 46%, sendo que o máximo permitido é de 25%. Na última coleta, nós identificamos cerca de 90% dos postos com o padrão de álcool anidro superior aos limites permitidos pela ANP. Ao todo, 10 mandados de prisão temporária foram cumpridos, 7 mandados de condução coercitiva e 37 de busca e apreensão. Oito pessoas foram presas. Todos foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Varginha. Na primeira fraude, que é a da adulteração do sistema de encerrantes, a lesão é contra o estado, contra o fisco. Na segunda linha investigativa, que é a adição de etanol em quantidade superior, lesado, contribuinte, o consumidor, e em segundo plano, o estado. Tomara que a Polícia Federal amplie essa operação para o estado todo.